Então, mas falando de EBITDA, o que impede vocês de terem o EBITDA similar, por exemplo, a de concorrentes internacionais da área de vocês, se tem o EBITDA de cerca de três vezes o tamanho do EBITDA de vocês? Bom, hoje o que acontece, né? A gente, como a gente falou, a gente vem trazendo essas aquisições antigas. E aí o que a gente entende? Eu preciso ganhar escala e eu preciso fazer com que esses sistemas converjam internamente. Isso tudo demanda investimento e não é fácil, não é rápido. A gente não é uma empresa que tem apenas um software. A gente tem vários tipos de software para várias verticais diferentes e diversos tipos de clientes. Ou seja, o que isso faz? Faz com que a gente tenha um tempo de maturação até essa integração começar a funcionar para a gente ir justamente ganhando a escala. Quando você pega talvez um competidor nosso estrangeiro, ele talvez foque em um produto ou alguma linha de serviço, enfim, específica, que garante essa escala um pouco maior a curto prazo. Mas o que a gente vê aqui é que no longo prazo, tanto a nossa margem bruta quanto a nossa margem EBITDA deve crescer e é o que a gente acredita. Olhando esse tri versus tri anterior, a gente teve um crescimento de margem EBITDA e de EBITDA em valores unitários. E também, o que a gente vê é que essa é uma tendência que deve se seguir para os próximos anos, dado a escalabilidade do que a gente tem conseguido nas implantações, nas integrações com as companhias e por aí vai. Adoro as aquisições que a gente fez o ano passado, o volume elevado. A gente está nesse momento de juntar as sinergias para o resultado começar a aparecer. Então, isso deve começar a surgir nos próximos trimestres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho